Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guitinho, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui com a casinha, oi casinha Fala galera, belezinha com vocês, aqui é a K E hoje nós vamos fazer uma coisa muito louca Que é ajudar o Papai Noel Sim, a gente está triste porque o Papai Noel, ele não pode entregar os presentes nesse Natal Porque as renas estão doentes Muito doentes, elas não conseguem mais levar os presentinhos E ele disse pra gente que pra elas melhorarem, temos que conseguir pegar a Elytra Sim, a gente vai pegar a Elytra pra ele e ele vai poder entregar os presentes de todo mundo, no mundo inteiro Então a gente tem que salvar o Natal Eita calaca, vamos salvar o Natal, poçada Casinha Oi A gente vai ser Eloy Vai ser tudo Eloy, eu sou Eloína Eu vou ser Eloy, eu quero ser o Super Eloy Então vamos então, a gente tem que ir buscar a Elytra E você vai ser a Super Casinha Ihuuu, cadê a sua capa? É a Elytra Eu não sei Pra não esboar, vamos ter que conseguir a Elytra Só que tem um problema Só tem uma Elytra Então, a gente não vai poder voar com ela Só com o Papai Noel Eu pego a metade e você pega a outra Não tem como, porque senão ela não voa Você é burra Porra é você, ô Tá loucão? Ó, vem cá que eu te soco, hein Sai fora, loucão Ah, socorro Ai meu Deus Tá chovendo Eita, vou limpar Tchau Tchau pra você, tá? Não, abre a porta Ô, loucão Não, tá, ó Tá chovendo E o Papai falou que não pode sair na chuva Porque senão eu vou ficar resfriado Mas eu só vi da louca Ihuuu, ó, ó, ó Ihihih Não, o que levanta aqui? Eu vou falar pro Papai Que você tá saindo na chuva Casinha, vem cá Eu preciso te falar uma coisa muito importante Me leva no colo, eu tô cansado Vai, pode me levar Ô, sai da minha corcuda Ai Quem foi? Eu tô cansado, me leva Não Uuuu A sua bunda tá em cima da minha cabeça Sai daqui Ô, louco, bicho Ai Parou de chover Pera, pera Ah, não, não parou Ô, chega aqui perto Vai? Chega aqui perto Perto, pera Não, não, você não vai botar em cima de mim Não, eu quero cociciar o negócio Eu quero cociciar o negócio Vem cá, vem cá O que foi? Você tá mentindo pra mim? Você mentiu Eu vou contar pro Papai que você tá mentindo pra mim Cuciciar filha assim de costa Filha de costa Eu vou contar o segredo O que foi? Tum, tum Toma Ah, você me bateu Volta aqui Volta aqui Tá chovendo ainda Eita, calaca Tá chovendo Ai, meu Deus do céu Tá chovendo muito Mas e aí? Nós precisamos poscurar a litra Sim, só que Aqui na nossa casa não tem comida Eu tô com fome E agora? Eu também Não, eu não tô com fome ainda não Mas daqui a pouco eu vou ficar com fome Porque se a gente for buscar litra A gente precisa levar comida Porque é muito longe Você sabia que é longe? É muito longe Vem falar que fica em outra dimensão Como é que faz para ir em outra dimensão? Paralho que a gente tem que procurar um poço E esse poço vai ter uns negócios Que a gente tem que botar uns olhos E aí Bum Vai pra lá Meu Deus do céu Nossa Por que vocês acham de a gente entrar na casinha dos outros Para pegar comida? Será que tem? Ou aqui A gente pega emprestado Nossa, mas destruiu isso aqui Nossa, o que aconteceu aqui? O que é isso? Meu Deus do céu Será que deu ter remoto aqui? Meu Deus Não, aqui não fica no Japão É Mas pode tentar ter remoto também Porque não é só no Japão que dá ter remoto Mas isso não é Agora eu tô todo molhado Aqui é a dimensão perfeita Nossa, tá frio aqui Você tá com frio, casinha? Não tô com frio Porque eu tô de roupa E eu tô assim Tá bom Eu preciso Eu quero comida Eu acho que aí não vai ter comida Olha, tem uma casa grande aqui Aqui tem um sofazinho Nossa, aqui não tem nada Nossa, tem outra casinha aqui Deixa eu ver o que tem aqui nessa casinha Olha, tem aquele negócio de Natal bem grandão Olha lá Aqui não tem nada, casinha Não tem nada pra cá também Não tem nada Eu peguei Olha, eu peguei uma tocha Então vamos iluminar tudo Aqui Como é que eu entro aqui? Não tem como entrar Mas não tá escuro Olha, tem um monte de quadro aqui voando Alguém passou por aqui e destruiu tudo Cheguei Nossa, tem outra casinha ali Meu Deus Aqui Você acha que deu terremoto aqui, casinha? Porque tá tudo caído no chão e tudo destruído Eu acho que deu um terremotuzão, hein? Eu quero ir pro lado de lá, mas não dá pra ir Ô, como você pulou? Eu passei Eu sou ninja, você esqueceu? Eu sou super-helói Não, você não é nada Eu vou salvar o papai Eu tenho um baú aqui Nossa Não abre, não abre Porque não é nosso Não pode Não pode abrir pra outro solto Olha, tem um baú aqui Volta aqui Você que falou pra nós entrar na casa de geral E pegar comida, loucão Ô, fica tudo assim Pera, pera Fica Fica assim Ihuuu Ó, ó Vai Vou só dar um buu na sua cabeça Ai, caraca Sai daqui Nossa, você me jogou longe, doido É Eita, caraca Ó, vamos Olha aqui Tem carrinho aqui Esse carrinho vai levar pra onde? Eu vou entrar? Ih, não sei Ih Ai, tem que ser do outro lado Por onde nós vamos? Agora E aonde nós vamos? Eu não sei Mas eu acho que tem que ser do outro lado Tá contrário Não tá não Tá, porque Aquele lado Ele não ativa Olha só Ele para Então, pera A gente tem que colocar no outro trilho? Aham Tá, então Vou atirar Volta aqui, carrinho Uhul Peguei o carrinho Coloquei Coloca o seu Eu tô atirando Boa, atirei Eu vou colocar também Vou entrar Pode ir na frente Que eu vou atrás Não, vai você primeiro Por quê? Vai na minha frente aqui, ó Coloca o seu carrinho ali no trilho Pronto Eu vou indo Tchau Uhul Uhul Nossa, mas a minha cabecinha nem sai pra fora Nossa, a minha bundinha tá arrastando no trilho Meu Deus Meu Deus Eita, e aonde nós vamos parar com isso? Eu não sei Mas a gente tem que achar o olho que você falou Pra gente poder pegar ele e entrar pro Papai Noel É verdade É verdade, caraca, meu E agora? Nossa Ó, nós estamos entrando no deserto Meu Deus Nossa Eu tô com medo Será que vai ter monstro aqui? Nossa Você não tá ligado no Paranauê O que que foi? Aqui nasce um bicho muito feio Ah, o que que o Papai falou que a gente não pode vir? Ei, olha Olha o que você fez Você trouxe a gente aqui Tudo culpa sua Mas é aqui que tem o olho, eu acho Tudo culpa sua Porque lá não tem Você tá me batendo por quê? Porque foi você que trouxe a gente pra cá E agora a gente tá perdido Só que você não quer salvar o Natal também? Você não quer ganhar presente de Natal? Quero, mas... Se a gente morrer A gente não vai morrer Porque a gente é super lelói Então tá, né? Olha, ali tem plantação Eu acho que dá pra gente pegar comida, cara Vamos pegar comida? Uh, vamos fazer pão Pão? Uh, tô mais rápida que você Ih, hu Nossa Tem cenoura aqui Vou pegar Pega tudo Pega tudo Vamos fazer bastante pão Uhul